Por que o governo pode destruir um mercado? Por que o governo potencializa, às vezes, o que há de pior nas pessoas? Olá, meu nome é Claudio Chiquida e geralmente você ouve essa pergunta de maneira diferente. Geralmente você ouve, não é nenhuma pergunta, uma afirmação que diz que o mercado potencializa o que há de pior nas pessoas. Por que pessoas gananciosas, lucras em cima de outras? Bom, ninguém é cavalo e portanto não tem ninguém em cima de ninguém dentro do mercado. O mercado simplesmente funciona porque algumas pessoas querem comprar um produto e outras estão dispostas a vender. Agora vamos voltar para o nosso curso da Economia Política do Gbis e entender porque, na verdade, a gente deveria mudar essa pergunta. Na época do governo Getúlio Vargas, criou-se lá um Conselho Nacional da Imprensa. Esse era o nome, está aqui o livro do meu lado. Esse Conselho Nacional da Imprensa, obviamente, para o governo Vargas, servia para você controlar a imprensa. Mas, para controlar a imprensa, você tem que colocar ali pessoas que estejam no mundo da imprensa, no mundo da mídia. E um deles era o Roberto Marinho. E o Roberto Marinho, na época que ele estava lá, vamos pegar o livro aqui, não quero ficar olhando de nada para vocês. Bom, em 1941, quando o Roberto Marinho fazia parte desse Conselho, ele sugeriu que os jornais fossem proibidos de realizar sorteios de prêmios em dinheiro. Ok? Por que ele fez isso? Certamente não foi à toa. Mas o concorrente dele, o senhor Orlando Dantas, que tinha um outro jornal, estava afim de fazer isso. Obviamente, então, nós temos aí um empresário tentando usar, de novo, do handshake na época dele, da aula passada, para poder prejudicar o seu concorrente. Ok. Péssimo isso, né? Seria legal se o governo não criasse nenhum conselho, deixasse os dois brigarem entre si, pela preferência dos consumidores. O governo sai e fala, olha, se virem aí, brilhem pela preferência dos consumidores, produzam e azar de vocês. Eu não estou nem aí para quem vai quebrar ou quem vai vencer. O governo não deveria escolher perdedores. Sim. Porque quando ele escolhe vencedores, automaticamente ele escolheu quem perdeu. Mas a realidade brasileira não foi essa. Tudo bem. E aí o Dantas começou uma campanha contra o Marinho, assim, se a gente seguir a sequência do livro, ele começa uma série de reportagens de um contra o outro, acusando um, desculpa, com acurações múltiplas, de que fulano é corrupto, não você que é corrupto, e isso e aquilo e aquilo outro. E aí, no meio desse caminho, dessa brevia toda, sobra para os quadrinhos. Porque aí, ao longo do Dantas passa a adotar uma postura anti-quadrinhos. Ele se alia aqueles interesses de pessoas que não desejavam que as crianças lessem revistas em quadrinhos. Então, você pega lá, lembra daqueles padres, alguns pedagogos lá meio caretas, que não gostavam de quadrinhos, enfim, que achavam que quadrinhos eram uma influência maligna. Você pega pessoas que não tinham nada a ver com essa briga, e essas pessoas se unem com um jornalista que está brigando com o outro. Na escolha pública, a gente tem um termo que foi criado pelo Bruce Handel, que é a aliança entre batistas e contrabandistas. Ele se refere ao período de lei seca nos Estados Unidos, salvo engano, no qual você tinha uma aliança entre os batistas, que é o contra-bebido por motivos religiosos, e os contrabandistas, que obviamente estavam afim de contrabandear o produto, e você sabe como funciona. Se o produto é proibido, o contrabandista ganha um preço mais alto. Pois é, isso aparece em muitos momentos na política, quando você tem uma medida que une pessoas de maneira mais inesperada. É o tipo de aliança improvável. E aqui você tem um exemplo de aliança improvável. nos Estados Unidos, num período, já tinha lá um psicólogo alemão falando que os quadrinhos incentivavam o crime, e esse modelo de divisão contra os quadrinhos já tinha sido importado para o Brasil. Aqui no Brasil, muitas vezes, o pessoal que acha que é anti-americano, já diz o meu amigo Dio Costa, eles sempre importam o modelo anti-americano dos americanos. A esquerda americana é basicamente a mãe da esquerda brasileira em muitas das propostas que aparecem aqui. As pessoas acham que estão sendo anti-americanos e estão sendo totalmente, no dizer deles, estadunidenses. que é um termo péssimo, porque se você olhar o nome do México, é Estados Unidos do México. Então eu nunca sei se estadunidense é mexicano ou norte-americano. Enfim, mas essa é uma briga idiota, estúpida, que eu não vou entrar sobre rotular, de novo, não é sobre rotular pessoas ou rotular governos, colocando rótulos nas coisas. Bom, nesse vídeo eu só quis mostrar para vocês esse aspecto da aliança entre batistas e contrabandistas. E como que o uso do poder regulatório do governo por parte de um empresário para prejudicar o outro, esse uso sim potencializa o que há de pior nas pessoas. Não é um mercado de histórias em quadrinhos que, porque um empresário quer ganhar lucro vendendo o Homem-Aranha e o outro quer vender o Capital Marvel, não é esse mercado que potencializa o que há de pior nas pessoas, não. Isso é um mercado de pessoas onde algumas querem ganhar dinheiro para pagar suas contas, viajar e ter uma vida boa, e outras também. E um monte de crianças que na verdade não tem nada a ver com essa história e estão adorando ler as revistas em quadrinhos. Quanto mais super-herói, melhor. E a gente sabe que ninguém veio ao criminoso por causa disso. Ok? Então nessa videoaula a gente viu o uso do poder regulatório por parte de interesses privados para prejudicar os interesses privados e a gente viu o resultado disso em termos de potencialização do que há de pior nas pessoas. Afinal de contas, já disse lá o Lord Acton, se o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Dê poder a alguém na sociedade, empresário ou não, e ele vai tentar prejudicar os inimigos dele. Ok? Bom, essa foi mais uma videoaula do curso de Economia e Política do Gbis. E eu espero que você tenha gostado. Até mais.